Oi gente! Nós somos Leslie e Lauria e tá começando mais um vídeo no nosso canal. Bom galera, no vídeo de hoje vamos gravar 25 fatos de Leslie e Lauria. Isso aí galera, vamos lá, Leslie, pode começar, vai. Eu vou começar. Fato número 1, existe essa rixa entre quem prefere Todd e prefere Nescau? Assumo. Eu sou do time Todd. Somos todos Todd, original. Tá, né, ok, beleza, vamos lá. Meu primeiro fato é, gente, eu sou uma pessoa que eu não sei passar batom. Gente, eu não sei passar batom, sério, cara, é incrível isso. Tipo assim, meio anormal uma pessoa não saber passar batom, mas é sério, eu não consigo passar batom, não consigo. É meio coisa, meio coisa. Isso é verdade. Ou falta, ou ela pôs demais, ou tá na testa, não, a boca não vai, né? Tá bom. Meu segundo fato. Galera, eu preciso assumir. Eu vi uma pessoa falando isso, uma pessoa que eu sou fã, inclusive. E eu preciso falar pra vocês. Eu falo top. Top. Somos todos top. Família top, time top, laslora top, tudo top. Beleza. Quem fala top, né? Ok, tudo bem. Beleza, gente. Agora, meu segundo fato é, botou em cima. Gente, eu não gosto de acordar cedo. Não me acorda cedo. Gente, pra que acordar cedo, né? Mas agora é férias. E quando eu sei o primeiro dia de férias, o que acontece? A pessoa acorda 9 horas da manhã. Ai, que lindo. Tá perfeito. Não me acorda cedo. É meio, é meio, assim, sabe? Não me acorda cedo, entendeu? O que foi? Não, não é porque... Você acabou de esquecer, né? Não, é porque eu tô vendo aqui. Então, vamos lá, gente. Terceiro fato. Eu sou uma pessoa impaciente, mas, tipo assim, não pra tudo. Lógico que você não vai chegar pra mim e falar assim, e aí, lesbondia, eu vou falar que bom dia eu quero... Não vou, não sou assim, entendeu? Mas é porque... Mas tem coisa que faz, que me irrita, tipo assim, me irrita com facilidade. Tudo, tudo. Tudo nada. Tudo. Tudo não, porque ela sabe as coisas que me irritam e faz pra provocar. Mentira. É mentira. E todo mundo sabe que eu não implico, eu não sei que eu não implico, que eu não faço nada. Então, né? Vamos lá. Aí, gente, eu sou impaciente e aí... Tá, agora é eu. Meu terceiro fato, gente, a minha memória é muito ruim. Cara, não me pergunta nada que já passou, porque eu não vou lembrar. Ah, eu não lembro nem meu nome. Mentira, eu lembro meu nome sim. Mas, gente, não me pergunta nada que já passou, porque eu não lembro, não lembro, entendeu? É meio parte do fato. Eu acho que dá pra perceber, né? Porque eu sou uma pessoa meio... Todo lugar que eu vou, galera, eu amo tirar foto. Se eu tô bonita, eu gosto de tirar foto. Se eu tô com uma pessoa que eu gosto, eu gosto de tirar foto. Nunca! Ô, véi, não... É... Aqui, tipo, a pessoa fala quando ela tá bonita, então é milagre quando é maquiagem, milagre, assim, tá vendo? Não fica bonitinho. Você sabe quantas vezes eu levei pra arrumar esse cabelo? Vai. Mas, sério, eu levei uma tempão. Aí, você fez sair aqui. Vai. Agora sou eu. E eu amo tirar foto. Agora sou eu, sabe? O que o pessoal tem que fazer com você? Tem que fazer com a família. Gente, minha matéria preferida é... Calma, eu ia falar que é a... Deixa. Minha matéria preferida é história! Uuuuh! Parei. Mas, sério, gente, o professor é muito legal. Ele é, tipo, assim, ele é muito boa. De vez em quando ele muda do lugar... Ele tá falando rápido, né? De vez em quando ele me muda do lugar, mas, é tipo, assim, ele é... É legal, é sério mesmo. Eu gosto do meu professor de história e de matemática. O professor é muito legal. Vai lá de vocês. É isso aí. Ô, o professor da Laure de História já ficou pra mim. Ele é gente boa demais, tá? Muito legal. Oi, Flávio! Beijão, Flávio! O menino Aqui Gente, meu quinto fato Vamos lá Que visão tem na câmera, ele ainda tá gravando, né? Você viu que deu o meu tremedeiro aqui? Vivi Gente Eu Torço pro maior De minas Errou É esse aqui, ó Não tem problema Eu torço pro maior de minas Cadê a nação cruzeirente? Cricar! Aí ninguém responde Não, meu Você gritou igual as falsete Na vela Volta aí Volta aí Pra você ver de novo Esse gritinho dela aí Cricar! Cricar! Mas tudo bem, vou lá Agora a galera falou o papo dela Eu vou falar o meu Eu, gente, acho que eu toço pro cruzeiro Sabe por que ela tosse? Porque meu... Ai! Porque meu pai tosse Quase que eu joguei no chão Mas, gente, eu sou flamenguista Sangue vermelho Mas, gente, eu toço pro flamengo Eu toço pro flamengo Eu toço pro flamengo Minha mãe não toço pro flamengo Hoje eu toço pro flamengo É tudo mal e tudo doce Então, vamos lá Vai Então, vamos lá Tem que falar isso, né? Eu sou uma pessoa Totalmente, tipo assim Encrosada, sabe? Eu gosto de fazer amizade E eu gosto da zoeira Eu gosto de sair com os meus amigos Porque a gente sai A gente faz palhaçada A gente faz zoeira A gente tá pronta demais Eu sou da zoeira Um saldo pra galera da zoeira Nossa Eu amo sair meus... Eu amo sair com os meus amigos Amigos, eu amo sair com vocês Me convidem pra sair Vamos lá, gente É o seguinte Eu sou uma pessoa Que eu sou muito... Eu sou uma pessoa muito cismada Sério Gente, se você for rir perto de mim Por favor, eu te imploro Me fala o que que é Porque se você estiver rindo Lá, onde tudo te perdeu as voltas Se você estiver rindo Rindo Não rindo E eu estiver aqui Vendo o teu rindo Eu vou achar que tu tá rindo De mim Que tu tá rindo Dereça do que ser que tu tá rindo Eu vou achar que tu tá rindo Calma Chega Vai, vambora 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 Vai, é o pior Sétimo Sétimo fato Sétimo fato Sei Eu sou uma pessoa Bastante sincera Tipo assim, ó Se você pedir uma opinião Você me fala assim Tá feio Eu falo, tá feio Entendeu? Se eu achar que tá feio Eu vou falar, tá feio Entendeu? Eu não vou... Você pediu pra mim Não vou falar Eu sou sincera Eu falo as coisas Entendeu? Eu falo... Eu não falo o que eu penso Tudo assim, não Às vezes eu sou sincera Tá demais Mas eu sou sincera Então, galera É o seguinte Olha Eu... Eu... É um mundinho Deixa eu falar Não fala nada não Eu não gosto Da roça Eu não gosto Eu não gosto De açaí Nem de Nutella Gente, Nutella é uma coisa muito joativa É muito joativa Eu tô... E não te perguntando nada E açaí E açaí Açaí Depois eu que sou grossa E açaí Açaí é tipo Açaí é... Não é gostoso É sim Pode botar qualquer coisa No meio que não fica gostoso É Não é gostoso Sim Chega, vamos embora É Sim Não, eu Vai Que ô Ah tá Eu tenho que assumir, pessoal Nossa, eu tô assumindo Tanto estranho aqui, né Pois é Eu tenho medo De boneca E de palhaço Tá Mas, gente Eu tenho medo De boneca Porque, tipo assim Olha Uma vez Vou contar uma coisa pra vocês Uma vez eu tava deitada assim, ó Aí A boneca Virou Não, velho Ah, não Não Beleza E ela virou a cabeça Gente, a boneca virou a cabeça Eu tô falando Ai, ai Virou a cabeça E tem medo de palhaço também Que é que ele sorriso dele Não engane, não Vamos lá Gente, eu sou a pessoa que eu amo comer E feliz é a pessoa que come Não engorda aqui Eu amo comer Eu amo comer É isso aí, eu amo comer Eu amo comer Eu amo comer É isso aí Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá bom É É É Eu, pessoal Nossa, gente Eu sou a pessoa que eu tenho muito nervosinho Né E aí Eu não gosto que você chega no meu ouvido e me cutuca Oxinho Chega no seu ouvido e te cutuca Chega no seu ouvido e te cutuca E cochicha Nossa Chega no seu ouvido e te cutuca Chega no seu ouvido e te cutuca Isso também não é bom não Mas eu odeio que chega no meu ouvido e vamos recapitular E te cutuca E cochicha Gente, isso é medonho Eu odeio E não me cutuca também, não tem necessidade de te cutuca E gente, eu tenho muita coxinha aqui Nossa, acabou aqui dentro, né Muito, mas se ligar eu já dou para atrapalhar o áudio 9 fatos sobre eu Eu preencho a voz, tá galera? Eu preencho a voz É Gente, eu Eu não gosto de ganhar sermão Ê Mas também quem gosta de ganhar sermão, né Talvez você tá ficando uma zoada, uma pra calhar Fica gostando Fica escutando a membro trem toda vez É muito chato ganhar sermão Muito chato ganhar Não me dá sermão Porque eu não gosto Ou tá te olhando com cara assim Entendeu? Então não fica Não dá sermão não Porque nós estamos amigos Beleza? Beleza! E agora meu décimo fato A todas as pessoas Eu Amo Abraço Amo Carinho Amo Ah! Assim também não, né? Misericona Não, assim também não Mas eu amo abraço Eu sou uma pessoa que gosta de abraço Que gosta de carinho Tô 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 Vai Legal Vai você É só eu Vamos lá, é o último É o último Galera, o último entre cada um Eu queria fazer os teus comuns Mas tá Gente, eu sou uma pessoa que tá muito folgada Eu sou muito folgada Se você me convidar pra ir pra casa Eu me machucou aqui Se eu for na sua casa É o seguinte Se eu for na sua casa eu vou se digitar no seu sapo Mentira, eu não sou tão assim não Eu tenho certeza Isso É Verdade Ver Da De Verdade Chega Todo mundo já viu que é verdade, minha filha Verdade, ó Verdade Vou até escrever aqui ó Verdade Não, é verdade É daqui pra cá, né? Festa não Verdade É porque, gente, eu sou uma pessoa muito folgada Eu gosto de espaço Gosto assim Sem gente ter uma cama Tem que aproveitar tudo mermo É isso aí, galera Agora vamos ser 5 fatos que Lésia e Laura têm em comum E eu vou começar Gente, nós amamos muito A gente gosta muito, muito, muito mesmo de Bob Esponja e Chá A gente vê desenho, tipo assim, não todos, né? Porque tem uma coisa que vem anime Não gosto Anime Ah tá Sabe o que é anime? Você tá falando a mini anime, entendeu? Entendeu? Você sabe o que é anime? Não Eita E a gente gosta, a gente ama Bob Esponja e Chávez Pra vocês terem ideia, Chávez, a gente todo domingo de manhã Senta todo mundo da família na sala e a gente assiste Chávez São 2 horas de Chávez, né? Né? E a gente assiste Então vai lá Vai Qual é que é? O segundo é? O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 Menina A gente ama A gente ama brincar de lutinha na cama da mamãe Ou Calma, qualquer competição que existe entre eu e ela A gente leva muito a sério E quem é que ganha? Eu 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 A bateria tá acabando, vambora O terceiro fato, a gente ama tomate, a gente gosta muito de tomate Eu tava cheio de bateria A gente tá emocionada, essa história, gente É Muito emocionante A gente vai com o bebê com um lenço, gente Vai chegar na hora que ele aqui todos Começando pra gente assim, olha então Ficou feliz Tá quase a minha, né? Muito feliz Vai, abre rápido É isso, gente, que a manhã dá Eu tô cachegando Vai Pega a faca e pulece tem rápido Ai Não Meu Deus, eu tô Soft Que época Meu Deus Como celebration Ai 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 Muito Ai 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 você não quer me falar o que quer. Agora eu vou falar, nós somos Kondokininha e Malaguita. Se eu falasse ela não me deixava falar isso, é o seguinte gente, nós temos um quadro que onde a gente vai tomar pra vocês se ela quiser, ela é a Kondokininha e eu sou a Malaguita. É um quadro de piada, a gente fica zoando, falando um monte de coisas que... É uma coisa zoada, sabe? É muito feio! É feio, mas é engraçado. Então, ela é a Kondokininha e eu sou a Malaguita. E pronto galera, olha assim, se inscreva no canal, compartilha com os amigos Oh, mas é assim? É, ué? Tá, pessoal, ó... Gente, se vocês gostaram... Se vocês gostaram... Força Diâmetro? Agora! Força Diâmetro! Então, pessoal, se vocês gostaram, vocês dão um like E também compartilha com o Instagram pra todo mundo ver nós aqui com os 25 fatos É isso aí, por causa de sabendo mais Mandem perguntas pra gente pra gente estar fazendo vídeo e respondendo essas perguntas de vocês Perguntas relacionadas à nossa carreira, ao nosso dia a dia, principalmente, porque... O povo quer saber o que a gente faz, né? E mandem opções de músicas pra mim pra gente gravar, tá bom? Se inscrevam no canal também, comentem o que vocês acharam do vídeo aqui embaixo E é isso aí, galera! Beijão e nos sigam nas redes sociais, tá? Exatamente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!